Fala pessoal, Alexandre Barbosa aqui do canal Minimonstro, videozinho aqui diferente pra vocês. Vou trazer aqui um conteúdo que normalmente você não encontra aqui no YouTube. Vou mostrar aí pra vocês a realidade por trás das câmeras, por trás dos palcos, de como é que funciona pra você se inscrever, participar e competir em uma competição de fisiculturismo. O pessoal tá muito acostumado a ver aí as competições de fisiculturismo, ver o atleta ali no palco, ou ver a rotina dele aqui, o dia a dia, treino, dieta, suplementação. Tudo isso é postado aqui no YouTube. Porém eu percebo que tem um pessoal que tem curiosidade e tem dúvida a respeito de como é que funciona pra pessoa se inscrever, quanto é que um atleta gasta, quais são os gastos financeiros que ele vai ter com inscrição, com tinta, com filiação. Fora os gastos que ele vai ter com suplementação, com dieta, com academia, com nutricionista, com hormônios. Enfim pessoal, esse lado aí vocês já conhecem, né? Que o atleta precisa gastar com dieta, academia, etc. Porém o que vocês não sabem e às vezes tem curiosidade é de quanto o atleta gasta pra poder estar ali no palco. Então no vídeo de hoje eu vou fazer uma simulação aqui, mostrar pra vocês quanto é que está custando pra um atleta amador poder competir em uma competição de fisiculturismo. Então fica comigo até o final que esse vídeo tá bem interessante e tenho certeza que vai esclarecer aí várias dúvidas que vocês têm. Beleza? Bora lá, depois aí dá a vinheta. Simbora! Pra você que quer ir treinar no estilo, acabou de chegar o boné do canal Minimonstro. Boné com padrão linha premium e que conta com a tecnologia de silk 3D. Então garanta já o seu clicando no link na descrição. Então pessoal, o primeiro passo que um atleta tem que fazer é escolher qual federação que ele quer participar. Vai pegar ali a federação que ele quer competir, vai olhar o calendário de competições daquela federação e vai ver qual competição fica melhor pra ele participar de acordo com o que ele já tenha evoluído aí no seu jeito. Beleza? Bom, eu pretendo competir esse ano e tenho algumas competições em mente. Tem um aqui que vai acontecer no mês de abril e eu vou mostrar pra vocês quanto é que eu gastaria se eu fosse competir nessa competição ou quanto é que você iria gastar apenas pra poder subir ali no palco e competir. Independente de você estar com o shape preparado ou não, independente de você estar com o físico a nível competitivo ou não. Você vai ter que gastar com essas despesas pra poder pelo menos subir ali no palco da competição. Primeiro passo que você vai ter que fazer é a sua filiação. Então pessoal, o evento que eu pretendo participar são os eventos aí da NPC. Então você primeiro tem que fazer a sua filiação aqui no site da Muscle Contest Internacional. Vem aqui comigo, você vai acessar o site Muscle Contest Internacional e daí você vai ter que vir aqui abaixo e clicar para filiação, tá? Atenção atletas, para competir você deve estar filiado a NPC. Então vai clicar aqui, vou mostrar pra você como é que se faz a filiação. Entrou aqui nessa página, conectar-se se eu já fosse um atleta filiado aqui a NPC. Como eu não sou, vou ter que fazer o meu novo registro. Clicar aqui em aplicar. Primeiro passo, nome do atleta. Bora lá. Mini Monstro. Alexandre. Nome e último nome. Barbosa. Inicial do nome. A data de nascimento. Aí aqui, gênero. Masculino. Telefone. Você vai escolher aqui, Brasil. Beleza. É mais 51. Cadê? 5,1. Não vai. Tem que procurar aqui. Brasil. 55 e 51. DDD. Vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar chato. Colocar aqui a tua rede social. É só preencher aqui esses dados que não tem mistério. E continuar. País. Brasil. Lembrando que é em dólar, viu? Vai começar a tacadinha já por aqui. Endereço. Pronto. Já tem aqui. Continuar. Inscrição de novo atleta. Endereço. Endereço de e-mail. Colocar aqui o e-mail. Confirma o endereço de e-mail. Senha. Você deve inserir pelo menos oito dígitos. Categoria. Biquíni? Não. Acho que não dá certo, não. Musculação. Físico clássico. Que é a clássica. Musculação. Bodybuilder e tal. Físico masculino. Categoria. Fígure. Fitness. Bem-estar físico feminino. Botar essa musculação aqui. Deve ser a bodybuilding, né? Continuar. Por favor, rubrique. E reconhecimento às regras. Continuar para o pagamento. Fazer uma rúbrica aqui. Botar meu nome. Continuar. Leia as regras, viu? É importante. Bora lá. Confirme seu endereço de e-mail. Se você ainda não recebeu o e-mail, tal, tal. Vou agora aqui no meu e-mail de cadastro. E-mail de cadastro. É gasto, pessoal. Vocês vão ver, viu? Aqui. Já chegou o e-mail. NPC. Você vai verificar. Pronto. Foi confirmado. Agora você vai acessar a sua conta. Valor. 40 dólar. Beleza? Vamos ver aqui. Aí você escolhe se quer pagar por cartão de crédito. Quer dizer, na verdade, só tem a opção aqui de cartão de crédito. 40 dólar. Vamos olhar aqui quanto é que tá valendo aí 40 dólares. Deixa eu ver. Dólar hoje. Como vai ser só a simulação. Então, deixa eu ver aqui nesse site. Dólar hoje. Eu acredito que vai ser mais um pouquinho, viu? Do que o que vai apresentar aqui. Pronto. 40. Só a filiação tu vai gastar aí 227,20. Vamos somar isso aqui, viu? Filiação. 227,20. Mas, agora vai começar a brincadeirinha. Pronto. Essa filiação aí vai valer pra você participar das competições ao longo do ano de 2022. Não vai precisar fazer mais outra filiação. Essa daqui já vai ser o suficiente. Próximo ano, 2023, aí tu tem que renovar a filiação. Beleza? Agora vamos ver o evento que eu pretendo competir. Vamos fazer um orçamento aqui. NPC, Nordeste, Legend. Tá? Vê só. Inscrição dessa competição que vai ser no dia 3 de abril. Inscrição. R$180,00. R$180,00. Vamos somando aqui, viu? Mais R$180,00. Já vai R$400,00. Pintura. Se você quiser pintar lá no evento. R$230,00. Bora aqui. R$230,00. Pronto. Aí agora aqui, ingresso. O ingresso da plateia, pra quem quiser ir assistir, vai estar custando R$30,00. O ingresso pra quem for participar do backstage com você, estiver te acompanhando, vai custar aqui, ó, R$60,00. Normalmente, nós atletas costumamos levar alguém pra estar ali no backstage com a gente. Até porque às vezes precisa de alguma coisa. O atleta tá naquele momento ali frágil, fragilizado. Eu digo na questão de saúde mesmo, porque a pessoa tá muito debilitada. Tem desidratado. Não tem se alimentado bem. Tá fazendo ali algumas refeições. Mas é estratégia pra competição. E não pra te deixar nutrido. Então, é legal você estar com uma pessoa ali ao lado, caso você passe mal, caso você precise de alguma ajuda pra ir comprar alguma coisa. Então, é legal você ter alguém te acompanhando. Pode ser aí o seu treinador, é o mais interessante. Ou pode ser ali o seu parceiro de treino. Sei lá, alguém que está acostumado a conviver aí com o atleta nesses momentos de preparação. Porque é um momento que requer realmente uma atenção. Então, você não vai levar um amigo que vai querer apenas curtir o evento e vai estar ali no backstage contigo, porque é um momento de correria. Tu precisa de uma água, sei lá. Se bem que você vai estar numa fase de desidratação, mas de repente você precisa. Um golinho de água. Então, vá um cara ali buscar pra você. Não, você não vai poder fazer nada, né? Não é isso. Mas você talvez precise de alguém sim pra estar ali ao teu lado, ajudar no aquecimento, ajudar na questão de uma pintura. Então, certamente você, se você for levar alguém, você vai pagar aqui essa inscrição do backstage. Vamos colocar aqui R$60,00, né? De backstage. Mais R$60,00. Massa. Pronto. Aí eu já paguei, ó. Inscrição, filiação, tinta e backstage. E a sunga? Tu vai competir nu? Não pode, né, meu velho? Aí vê só, sunga. Tem um Instagram aqui que a galera gosta de comprar por lá. Realmente o material dele é bem interessante, muito bom. É aqui, Hermes Fisiculturismo, tá? Não recebo nada por isso. Apenas estou mostrando aqui porque realmente é a referência que nós temos. Vê só quanto é que custa uma sungazinha dessa aqui pra competição na categoria Bodybuilding, tá? E isso eu tô me referindo apenas a uma categoria. Se você quiser competir na Bodybuilding e na Classic, se teu corpo se encaixar nessas duas categorias, aí eu vou te mostrar quanto é que vai gastar. Vamos comprar uma sunga aqui da categoria Fisiculturismo. Vamos colocar que vai ser uns R$20,00 de frete, só que não é isso. Tô colocando bem por baixo. Vai ficar por R$140,00 uma sunga dessa aqui, tá? Mais R$140,00. Já vamos em R$800,00. Beleza? Pronto. Essa sunga aqui, tu vai poder usar ela aí até cair a cor da sunga, beleza? Porque o cara vai gastar mais R$130,00. Mudar de cor só pra ir pra outro evento. Se tiver grano, beleza. Vê só. A pintura aqui custava quanto? Pintura individual. R$230,00. Só que o que acontece? Essa pintura é aquelas pinturas bem padronizadas lá no evento, que tem a cabinezinha na pistola. Você pode ir lá e retocar quantas vezes quiser. Agora tem uma regra aqui nesse evento. Se você for pintar, levar a tinta pra você mesmo se pintar lá no backstage, não pode. Então você tem que se pintar em casa com a sua tinta e vai pra o backstage. Só que o atleta depois começa a suar, a tinta começa a escorrer. Então se ele for optar por pintar em casa e gastar com a tinta dele, não é muita vantagem. Porque eu vou mostrar o preço da tinta pra vocês. E vai acontecer essa questão aí. Ele vai suar, vai escorrer a tinta. E na hora do evento, quando ele for se apresentar, se a tinta estiver desbotada, então vai prejudicar na avaliação ali do atleta. Ele não vai estar com a mesma pintura igual os seus adversários. Então isso vai prejudicar sim na pontuação. Vê só. Se você optar em fazer a pintura em casa. Quanto é que você iria gastar? Aqui nesse site das sungas vai ter aqui também a tinta. Quanto é que custa uma tinta? Uma Protam. Tá custando aqui, ó. R$160,00 mais o frete. Bora colocar aí que o frete é R$20,00, R$40,00. Então vai pra R$200,00. É mais vantagem você investir aqui R$230,00. E poder se pintar lá, tá? Sem ter a dificuldade do trabalho de ter que ter alguém pra te pintar. Porque isso é chato pra caramba. Então pessoal, só pra você subir em uma categoria, você vai gastar aqui R$837,20. Isso porque eu tô levando em consideração que os R$40,00 vai ser isso aqui, tá? Talvez seja um pouco mais. Mas a média realmente é essa daqui. De R$837,00. Agora, tu passou a fase de dieta, de sofrimento, investiu com academia, investiu com suplemento, investiu com hormônio, se o atleta for subir ali hormonizado, investiu com nutricionista, investiu com tudo pra chegar ali e mostrar a tua melhor versão no palco. Ah, o que acontece? Tu vai pegar um celularzinho e pedir pra uma pessoa tirar foto lá da plateia? Não vai. No mínimo, você vai querer ter uma foto de qualidade pra poder registrar esse momento que vai ser único em sua vida. E você vai ter um material de qualidade pra você poder ter seu portfólio e divulgar o seu trabalho, divulgar o seu corpo e futuramente você conseguir ganhar alguma parceria, algum patrocínio. Então, é importante que você contrate um fotógrafo profissional. E aqui os eventos, eles disponibilizam sim fotógrafos pra registrar ali o teu momento no palco, só que tem um custo, lógico, nada é de graça. Não existe almoço grátis, né? Vê só, fotógrafo, R$200,00, se não me engano são 15 fotos e parece que você também não pode escolher as fotos, tá? São 15 fotos. Eu vou conferir ali depois a questão se pode escolher ou não. Então, pronto, R$200,00 e são fotos digitais, viu? Vamos colocar aqui mais R$200,00 pra fechar os mil pilas, né? Então, R$1.037,00 apenas pra você subir ali no palco, independente de você estar com o físico de um atleta ou não, de você estar preparado ou não. Não importa se você está com 20% de BF ou se você está com 3, 5% de BF. Você vai precisar gastar mais ou menos isso aqui, R$1.037,00 pra poder subir ali no palco de uma competição de fisiculturismo. Isso eu estou falando nos valores atuais, agora 2022, início do ano. Depois isso aí vai aumentando e tem outra coisa, viu? Aqui, ó, escris, plateia, primeiro lote. Se você vir aqui, fotógrafo, primeiro lote. Pintura, primeiro lote. Se você não aproveitar esses valores agora, depois vão aumentando, o gasto certamente vai ser maior. Se você for dobrar a inscrição, por exemplo, quero competir no Bodybuilding e quero competir na Classic Physique. Tem algum descontozinho, tem uns pacotes aqui embaixo, ó, Combo. Se você optar na inscrição com duas dobras, né? Vai pra R$500,00. Inscrição mais uma dobra, mais a pintura, R$570,00. Uma inscrição mais o backstage, R$290,00. Uma inscrição mais uma pintura, R$420,00. Aí agora esse Combo Full aqui, que é uma inscrição, uma dobra, uma pintura, fotógrafo e backstage, R$780,00. Aí você vai somar aí a sunga e vai somar também a filiação. Vai ser nessa casa aí, pessoal. Não tem muito o que fazer, não. É R$1.000,00, R$900,00, R$1.000,00. E é essa base. E sem falar aí nos gastos que o atleta tem ao longo do ano, né? Porque ele não vai chegar de qualquer jeito e vai subir ali no palco e investir uma grana dessa. Então ele gasta com dieta, gasta com nutricionista, com academia, gasta aí com suplemento, gasta com hormônio se for fazer uso. Enfim, pessoal, tem todo esse gasto. Às vezes o pessoal acha que é barato. Por isso que realmente uma competição de fisiculturismo não tem como você estar competindo com tanta frequência por vários motivos. Um deles é o motivo financeiro e o outro é a questão também de saúde, porque você exige muito do seu físico. Não tem como estar se preparando direto de mês em mês, mês em mês. Isso desgasta bastante. Então por isso que você tem que ter um planejamento de qual competição você quer se aventurar, você quer ir lá competir. Acha que teu físico está bom para aquela competição. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que está o meu shape atual. Eu pretendo competir esse ano, mas não sei se vou nessa, porque realmente é um gasto extra. A gente tem que se programar. Então, bora lá aqui ver um pouquinho como é que está meu físico. Eu gravei isso aqui, foi logo agora no início do ano, tá? Eu sei que tem alguns pontos que a gente precisa melhorar, principalmente aqui em quadríceps. Tem alguns pontos que precisa melhorar em poses. Às vezes eu não consigo contrair bastante aqui a parte dos quadríceps e não sai muito detalhe, tá? Essa pose aqui é uma pose que eu tenho buscado melhorar bastante, porque eu faço essas poses aí sem ter um espelho por perto. E isso me ajuda, porque tipo, antigamente eu errava muito em algumas poses. Mas é melhor você filmar e depois tentar corrigir sem ter um espelho. Porque quando você estiver ali no palco, você vai estar posando sem ter uma referência de observar se você está posando certo ou não. Então eu gosto de fazer essas gravações e olhar o que eu errei e ficar com aquilo gravado na mente. Pô, eu estou errando nessa pose, o braço está muito aberto, o braço está muito fechado. E quando eu vou posar sem espelho, eu já tenho em mente que eu preciso ajustar tal ângulo. É melhor do que estar com o espelho ali, porque com o espelho você fica viciado a posar sempre te olhando. E aqui, apenas com o celular me filmando, eu não estou vendo como é que está saindo a pose. E quando acerta, massa! Eu sei que se eu for posar ali no palco, eu vou conseguir encaixar ela direito, beleza? Isso aqui é o quarto de voltas, tá? Que normalmente a gente faz, se apresenta de frente, lateral, de costas e depois vira e apresenta a outra lateral. Desse lado aqui, eu não consegui girar muito o corpo. Deveria ter girado um pouco ela assim, para poder afinar mais a cintura. Veja que a barriga ficou, eu esqueci de travar, ficou meio que barrigudo, tá? Mas isso são coisas que é bom você ir gravando, porque você vai olhando quais são os pontos que você está errando. Do pubicips de frente, como sempre aqui, a parte de baixo eu esqueço. Agora encaixou. Quando sair esse detalhe aqui do sartório, é porque a pose está encaixada. Então, quando você estiver com o percentual de gordura mais baixo, vai sair mais detalhes aqui nos quadríceps, tá? Lembrando que aqui é o físico natural. Apenas dieta, treino, suplementação, sem hormônio. Expansão de dorsal. Bem alinhada aqui ao lado, como sempre. Agora, peitoral melhorado. Duplo bíceps de costa. Esse aqui eu não fiz com a perna esticada, tá? Por isso que não está saindo aqui a contração do posterior. Não está mostrando nem panturrilha, né? Expansão de dorsal. Essa expansão aqui, eu estou fazendo esse teste com os braços assim, com a mão, o punho meio que quebrado. Deixa um pouco mais largo o dorsal, porém eu percebo que na região aqui da cintura não mostra muito. Tem a outra forma de posar que é aqui. Aqui a cintura sai mais. Dá pra mostrar mais o dorsal e a cintura mais fininha. Quando eu coloco os braços aqui pra trás, eu percebo que meio que soma um pouco a cintura. Deixa o dorsal com aspecto de mais largo. Porém, a questão da cintura eu acho que não fica tão legal. Abdominais e coxas. Não está saindo aqui, ó. As coxas, tá? Os detalhes. É um ponto que eu tenho que melhorar muito. Perna. E principalmente também as poses. Às vezes está até um pouco desenvolvido, só que na pose eu erro bastante. E não consigo mostrar. Já não está bem desenvolvido. E se você errar nas poses, aí ferrou tudo. Essa pose é o mais musculoso. Pra vocês que não conhecem aí um pouco das poses do fisiculturismo. E aqui tríceps melhorado. E é isso aí, pessoal. Esse é o físico atualmente. Vamos trabalhar aí alguns pontos fracos. Vários, né? Na verdade. Mas é isso aí. A gente vem trabalhando aí devagar pra tentar melhorar o físico. E é isso aí. Quem apoia o Mini Monstro nos palcos, deixa o comentário logo aqui abaixo. Se você tiver alguma dúvida a respeito de competição, de inscrição. Se restou alguma dúvida aqui nesse vídeo, deixa nos comentários logo aí abaixo. E é isso aí. Tamo juntos. Até a próxima. Valeu!